Fala Top Drivers, o vídeo de hoje é sobre carros bons para comprar. Nós já fizemos uma lista de carros bons para comprar, essa lista ficou relativamente longa, mas a gente começou a identificar outros carros que também são bons. Carros que são bons independente do perfil da pessoa. Tem alguns carros assim no mercado e a gente quer deixar claro primeiro de tudo que aqui no Top Drive, pessoal, a gente começou a fazer essas listas aí de tão indignados que nós ficamos com algumas recomendações que aparecem para as pessoas que estão buscando carros. Então a gente acha que tem que ter muito cuidado e tem que botar o dedo e criticar. Então assim, carro bom, pessoal, aqui no canal, pode ter algum que vocês discordem, tá? Mas a gente colocou eles na lista porque a gente pensou muito sobre o carro e não é assim, o câmbio tem quatro marchas, mas o porta-malas é bom. Vocês sabem, já falei isso em outros vídeos, é criticidade no negócio. Então, quem se interessa por este vídeo abordagem, já se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações e vamos começar então agora, certo? Eu vou começar então, como eu sou meio cego, pessoal. Vou ter que usar o suor aqui bem perto, tá? Para enxergar a lista. Mas o primeiro carro que é bom, pessoal, para comprar, independente do perfil da pessoa, independente se gostar ou não gostar de câmbio manual, é um Civic G10 Sport. Esse carro, pessoal, além dele ser muito bom, muito equilibrado, acabamento muito bom, tinha uma época que ele era vendido a R$ 84 mil, tá? No preço final ali. Por isso que eu falo para vocês que eu sou todo interessado em saber realmente qual é o preço final depois de negociar um carro. Então, o Civic G10 teve uma época que ele era vendido a R$ 84 mil. Se esse carro existisse ainda hoje, o G10 Sport, com câmbio manual, que seja R$ 90 e poucos mil, seria a recomendação. Mas a Rona foi lá e tirou o câmbio manual do carro e deixou só aquele CVT manco que come todo o desempenho do carro e subiu o preço do carro lá para mais de R$ 100 mil. Então, já passa aí a ser um carro que a gente não necessariamente considera um carro que entra na nossa lista. O carro que entra na nossa lista não é só carro ser bom, o Civic é um carro muito bom, o Civic é um carro automático, um carro muito legal, EXL, seja qual for. Mas não seria bom o suficiente para estar nessa lista aqui com o câmbio CVT manco, devagar, e que tira o desempenho do carro. Agora, câmbio manual da Ronda é um câmbio top. Eu tenho certeza que um carro daqueles que é sentada no chão, que é um carro que tem muito chão, com entre-eixos bom, né, suspensão traseira que não é extorsão, mas suspensão multilink, esse aí é um carro legal de ter manual, tá? Vou até tirar o óculos aqui. Então, Civic G10 é um carro que, se tivesse a venda aí na manual, seria a recomendação a ser comprado zero quilômetro aqui no canal. Como não tem, tem que se contratar com os seminovos, que provavelmente vão vender para vocês por um preço aí igual ao que pagaram ou bem pouco abaixo, tá? Então, Civic G10 manual Sport é o primeiro. Segundo, pessoal, Corolla GLI 2020. O Corolla GLI deixou de ser um carro sem graça, deixou de ser um carro pé de boi, só por ser Corolla, tá? E agora ele vem com o mesmo motor em todas as versões, menos na híbrida, e já vem com 7 airbags na versão de entrada. Então, o Corolla também é uma boa, o GLI, ele está um pouquinho mais que 100 mil reais, tá? Ele está a 105, acho que ele subiu o preço agora também, né? Mas é nessa faixa aí do 100 pau. E agora, para mostrar para vocês, como essa aqui é uma lista, é uma lista dinâmica, pessoal. É uma lista que ela inclui zero, semi-novo, carro mais caro, carro mais barato, tem vários diferentes aqui, tá? Então, é uma lista de criticidade. Para entrar aqui, não é fácil, como eu falei. Vai ter um cara chato aí no comentário que vai dizer Ah, está recomendando essa porcaria aí, não deveria ter recomendado. Cara, se quiser, a gente tem argumentos para dar para cada um desses carros, tá? Mas vamos seguir aqui. Agora vamos mudar um pouco o perfil. Vamos subir um pouco o nível, mas mantendo abaixo dos 100 mil reais. Um carro que eu acho que é muito legal de comprar, pessoal, é uma BMW 320i 2015 Active Flex, aquela, tá? Por quê? Porque, cara, é um carro que não é só tu comprar por ter BMW. A coisa que eu mais odeio é quem vem lá e me diz assim Ah, não, mas é uma BMW, né? É uma Mercedes, então eu vou comprar. Tipo assim, tem câmbio de, sei lá, ultrapassado E tem o motor aspirado, mas não, mas o nome é BMW, então tá valendo. Não, não é essa pegada, cara. A pegada é o seguinte, do 320i, esqueçam que é BMW, mas ele por si só, ele é um carro muito eficiente. 0 a 107.3 segundos. Câmbio ZF8 que funciona muito bem. Tração traseira, ele é um carro de mecânica muito boa, tá? Então, nessa faixa de preço, é uma das maiores mecânicas que se consegue. Então, eu acho o 320i 2015 bem legal. Câmbio não dá problema, porém, o problema dele é o preço das manutenções, que é um preço elevado. Vamos agora para o mais polêmico da lista, o que vai gerar um monte de comentário me enchendo o saco. Mas, eu vou sim colocar ele aqui, porque o top drive é polêmico. O top drive não se importa tanto com agradar todo mundo. E o carro, pessoal, que também vale a pena comprar, do zero quilômetro, pensando no que existe hoje em dia, é um HB20 Sport. Agora vai começar a gritaria. Agora o pessoal vai enlouquecer. Mas, por que o HB20 Sport? Porque dos hatches compactos, o HB20 é o melhor em dirigir em termos de conforto e equilíbrio. Ele passa a impressão de ser um carro confortável e, ao mesmo tempo, não ser um carro tão simples por dentro. Segundo, agora, o Sport, ele é mais caro do que um Evolution, mas mais barato do que um Diamond. E tem mais coisa que um Diamond. O Sport tem, inclusive, carregador wireless. Ele tem as rodas Aero 16, que eu achei uma baita rateada da Hyundai, trazer aquele carro só com rodada Aero 15. Então, ele tem um visual que é mais bonito. Ele tem pedaleira, que também é cromada. É um carro que, na tabela, está R$ 70 mil redondo. Só que eu acho que consegue, sim, abaixo disso aí. É um carro legal, 1.0 turbo. E vai ter que a gente vai dizer, não, nem a pau. O Sport eu não comprei ele nunca. Claro, tem também o perfil que não gosta do HB20 e ponto. Aí não tem o que discutir. Mas, por que ele entrou nessa lista, pessoal? Porque entre os HB20 que tem, que são Evolution Diamond e Diamond Plus, ele está muito bem posicionado. Esse carro foi claramente uma estratégia da Hyundai, que viu assim, cara, Talvez a gente poderia ter mandado melhor no posicionamento das versões. Mas a gente não pode mudar as coisas agora. Então, vamos lançar uma que seja o melhor custo-benefício ali no meio delas. E, claro, como pega um setor de nicho, como pega um visual mais esportivo, acaba não agradando todo mundo. Só que é justamente aquele carro que pouca gente compra, mas quem compra está fazendo um bom negócio. Porque, em termos de equipamentos, de visual, ele melhora bastante em relação aos outros HB20. E todos os HB20 desses novos CGDIs, eles são muito econômicos e muito rápidos. A gente viu que ele puxa mais do que o Paul TSI. Puxa mais do que o Paul TSI. Então, é um carro legal sim, manutenção barata e garantia de 5 anos. Agora, podem criticar aí nos comentários. Não tem problema. Tem gente que não compraria. Eu respeito total. Eu compraria um HB20 Sport sim, se eu fosse pensar em algum zero. Não estou dizendo que seria a minha escolha, mas seria um dos que eu consideraria. No zero quilômetro. Agora, vamos para um semi novo, para agradar todo mundo. E agradar, porque realmente, nesse caso, a gente pode agradar. Não é porque a gente está afim de agradar. Fiesta Titanium Manual 2017. O Fiesta, pessoal, é um carro... O Titanium, a direção dele era muito massa. O couro dele era um couro de verdade. Não era aqueles couro ferrado, sintético de hoje em dia. É um couro legal. As portas também em couro. Sistema de som relativamente bom. Sete airbags. Roda 16 de liga leve. Então, na época, era um carro bem interessante. Mas tem que ser o manual. Não me venham com o Power Shift. E sim, podem me criticar aqui. Estou falando do Power Shift mal, mas eu tenho o DSG. Só que, cara, o Power Shift é um câmbio que, além dele estragar, também é fraco o desempenho. Se ele fosse um câmbio bom de desempenho, até que teria uma balança. Mas não é nem o caso disso aí. Então, Fiesta Titanium Manual. Agora, para quem ficou louco quando eu recomendei a HB20. Qual é um carro legal sempre de se comprar? É um Polo TSI Comfort Line. Ele está caro? Sim, ele aumentou bastante o preço. Um Polo TSI Comfort Line pode chegar aos R$ 78 mil. É bem caro. Mas aqui ele aumentou os equipamentos. Ele reduziu opcionais e embutiu mais equipamentos no carro. Só que, independente do perfil, ele é uma boa compra. Porque o Polo com motor 1.0 turbo, ele é um carro massa. Ele é um carro legal. Ele anda bem. Ele tem uma mecânica acertada. Ele é bom de curva. E daí o High Line já fica muita exuberância. Então, para o cara que é mais pé no chão, o Comfort Line é uma boa, independente aí do perfil. Pode ser para mulher, para homem, para gurizão mais novo, para uma véia. Não tem problema, tá? O Polo TSI Comfort Line é muito seguro. Estrutura do carro é muito boa. Apesar de ter 4 bags, 4 bags com controle de estabilidade de tração, 5 estrelas, um latino e cap. É um carro bom, tá? Eu acho que eu colocaria ele, sim, na lista de carros de ser considerado. Sempre que me falam que estão pensando num Polo TSI Comfort Line, eu vejo que a pessoa tem uma mínima noção aí de carros. Agora, mais um, pessoal, para verem como eu estou aqui, ó. Oscilando total. São carros bons de comprar, ponto. Audi Q3 2.0 Attraction. Por quê? Por quê? Antes que eu comece a me xingar. Vamos falar os pontos negativos antes? Vamos. Seguro? Caro. Manutenção? Cara. Consumo? Baixo. Baixo, eu quero dizer, né? Baixa média, né? Não que é um carro eficiente. Mas qual é que é do Q3 2.0 Attraction? É um carro que se encontra hoje em dia abaixo de R$90.000, tá? Que já tem farol full xenon. Tem uma mecânica 2.0 turbo de 170 cavalos com câmbio DSG lubrificado de 6 margens que não dá problema. Tá aí. Matou a cheirada. Então tu pega um SUV altinho, como todo mundo gosta, que tem uma mecânica top. Aquele carro, ele anda bem mesmo, pessoal. 0 a 100, abaixo de 8 segundos. Já fiz o teste dele, gostei bastante. É um carro que eu compraria até para o meu uso próprio, tá? Eu acho bem legal o Q3 Attraction. Ah, e outra coisa. Muito, muito importante. Tração nas quatro. Tração nas quatro rodas. Então a tração 4 da Audi, motor 2.0 turbo. É um baita carro. É um baita carro. Eu consideraria um Q3. A única coisa que me preocupa do Q3 é o consumo de combustível. Mas é um carro que eu gosto bastante. Ah, e também esse Q3 Attraction, ele tinha... As lanternas traseiras dele eram realmente em LED. Não era como a Audi começou a fazer depois nas versões 1.4. Então é um carro legal, sim, esse Q3. Consideraria, apesar de ter um interior super defasado, interior de Audi A1, um projeto de 2010. A gente sabe de tudo isso. Mas é um carro que está com poucos benefícios no mercado de seminovos. Então vejam só. Estamos falando de carro simples, carro top, carro zero e carro seminovo aqui para vocês. Outro carro agora, pessoal, que também é muito legal de comprar. Que eu me arrependi muito, muito de não ter comprado um na época. Que vai ser o nosso oitavo carro dessa lista. É um Golf High Line com teto. Tá? Igualzinho esse aqui. Roda Madrid, que é a roda para mim a mais bonita disparadamente. Eu não compraria o Golf se ele fosse outra roda. Eu queria demais a Roda Madrid. Eu acho que estava outra cara para o carro. O teto também não compraria se fosse sem teto. Mas câmbio manual. Esse carro, pessoal, tem duas particularidades. A primeira é que o câmbio manual é muito massa. O câmbio manual do Golf, um câmbio curtinho. Um amigo meu tinha um. Fui muito bug de não comprar dele na época. Era um 2016 dele, bem novinho. Igualzinho esse meu, cara. É igual o meu, só que era branco. Era branco com teto solar e roda Madrid. High Line câmbio manual. Só que, qual que é o detalhe do Golf High Line manual? Ele é muito caro. Ele é um carro caro, pessoal. Porque, tipo assim, claro, é legal no mercado. Mas é um perfil muito específico. O cara tem que querer um Golf e tem que estar disposto a pegar um Volkswagen caro. Porque é um Volkswagen caro. E ainda que seja um câmbio manual. Então ele acaba sendo o mesmo preço dos automáticos. E, cara, falando bem a real. Eu compraria outro Golf DSG sem problema algum. Eu falo que eu tenho medo de pisar. Mas é que eu sou cuidadoso com o carro. Porque eu quero que o carro dure. Mas eu curto demais esse carro aqui, entendeu? Ele nunca me deu problema. Eu fui para a Serra. Eu fui para a Serra agora com esse carro. Numa estrada cheia de curvas. Que era ultrapassagem o tempo inteiro. O cara baixa a marcha. Entra na curva. Baixa o giro. Fez total diferença o cara estar com o câmbio de dupla em miragem. Por quê? Porque o câmbio de dupla em miragem em 4.000 RPM. Ele aceita a redução e vai para 6.000. Entendeu? O câmbio que ele é um câmbio normalzão. Se for pegar um pós de TS. Eu vou estar entrando em uma curva. A 3.500 RPM. E ele não vai aceitar a redução. Isso é uma merda. Isso é muito ruim. O carro tem que aceitar a redução. Porque daí ele entra na curva montado no chão. Ele entra na curva com cena de gravidade do carro mais baixo. Muito mais esportivo. Então gostei muito do desempenho dele na serra. Achei que não faltou nada de motor. Eu nem dispari esse carro. Acho que está ótimo já o motor dele. E também achei econômico. Mas o câmbio manual sim. Ele elimina aquele problema do pessoal que tem medo do câmbio automático. Certo? Só que vai pagar caro. Vai pagar caro. Vai pegar um carro de quilometragem alta hoje em dia. Não vai pegar todos os opcionais. Então entre um automático com os opcionais de teto e roda madrid, pacote elegância. E um manual sem teto ou sem roda madrid. Daí eu acho que ainda ia para o automático. Mas o manual é sim um carro que a gente pode recomendar com maior segurança. O automático não é dança lista. Porque a gente sabe que tem gente que pode acabar se dando mal aí na jogada. Daqui a pouco comprar um carro desse aqui sem procedência. Isso é o pior de tudo. Eu acho que isso aí seria o que mais me daria medo para trocar o Golf. E eu daqui a pouco trocar o meu que está zero bala para o seu ano. E pegar um aí de alguém que eu não conheça. Que socou muito o carro e ainda tem o azar do câmbio. Certo? Vamos então para o último carro da lista. O último carro bom para comprar. Independente aí do perfil da pessoa. É um Onix novo LTZ Turbo Manual. Por que pessoal o Onix LTZ Turbo Manual? Porque ele é o único hoje em dia do mercado. Hatchback. Desses compactos mais acessíveis. Que tem a disponibilidade de câmbio manual com motor turbo. Para você ter uma ideia pessoal. Se a gente for pegar um UpTSI. Por que o UpTSI ele anda tanto? Porque ele tem câmbio manual e ele é muito leve. São duas coisas. Primeiro ele é muito leve. Menos de uma tonelada. Novecentos e poucos quilos. E ele tem câmbio manual. O UpTSI ele incomoda até um pau de GTS. Se for pensar em arrancada. Porque o câmbio automático. Ele anestesia demais o carro. Não tem nada como tu arrancar o carro com um. Ou um Launch Control. E dois. Ou com um cara que sabe arrancar câmbio manual. Ele vai sair na frente. O Onix LTZ Turbo Manual. É o único que se tem hoje em dia. De turbo. Que seja econômico. E que seja relativamente acessível. Então o Onix Turbo Manual. É um carro que eu compraria esse LTZ aí. Sim. Só que tem um detalhe. Muitas vezes acontece. De o Premier valer mais a pena do que o LTZ. Porque o Premier ele tem acabamento melhor nas portas. O Premier ele tem o interior mais bonito né. Ele tem os bancos também que são mais bonitos. Ele tem as rodas muito mais bonitas. Aquelas rodas do Premier são bem legais. Ele tem o farol de projetor. Que parece um canhão na frente. Ele é muito mais bonito esteticamente. E dependendo do caso. Eu já vi várias vezes na verdade pessoal. Um Premier valendo mais a pena do que o LTZ. Por causa das margens. E é isso que eu falo tanto aqui no canal. O carro ele é a recomendação do produto. E da negociação. Então. Para quem estiver buscando um carro zero quilômetro. Podem clicar no link do formulário que está na descrição. Se inscrevam lá. Porque eu estou selecionando 15 pessoas. Para auxiliar. E vou saindo de 15 em 15. Quando eu terminar as primeiras 15. Eu acho que eu vou escolher mais 15. Só que isso pode demorar um pouquinho. Tem que ter paciência. A minha recomendação é. Se inscrevam na lista. E me mandem mensagem. Lá no meu Instagram. Arroba Victor Piccoli. Dizendo. Victor. Me inscrevi na lista. Sou da cidade tal. E eu quero carro zero. Tal. Ou eu quero um carro zero. Ponto. Né. Se for muito urgente. Também deixa claro. Você na mensagem. Não manda mensagem assim. Oi Victor. Tudo bem? Pode me ajudar. Porque cara. Daí vai demorar muito. Porque eu não sei o que a pessoa quer. E eu não sei quanto que eu vou conseguir ajudar ela naquele momento. Sabe. É bastante gente. Então. São essas duas coisas. Quem tiver interesse. Preenche lá o formulário. E. Depois me manda uma mensagem lá no meu Instagram. Certo? Então pessoal. Esses foram os nove carros bons para comprar. Se querem mais uma lista dessa aí. Eu vou pensar. Vai ficando cada vez mais difícil. Eu disse que. Os carros eles passam por um filtro. Mas a gente pode trazer uma parte três aí para vocês. Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho. Nos acompanhem. E comentem o que acharam. Valeu pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço.